É, então... É, nossa, não é? É, é, é... É, é, é... É, é, é... É, é... É, é, é... É, é, é... O curado, o Conegda! Mãe não, não me lê para isso, por isso? Rony, que... Mãe não, não me lê para isso, por isso? Boa, senhora, senhora! Não, porra é? iras tem que me curte pros isso minha mãe não! minha mãe você não dá nada vamo entrar não é 이야기를 fazer um Bentley nós meninos você eu diria que vai lá você que vai acontecer ah curie ah senhora ah honra como vou por apagar agora não é nessa fanny coupé eu não ali correlini é oally bola pode é seu lar nya oandy Mamá você tá me ajudar Demoman! Mamam você está me ajudar Você não dá excuse-se Por favor! Teixeira poder falar Vamos lá, aliás... Nós dizemos que deесь dreaming Não é isso só實 Não é isso Senior Não é isso 검찰 O que vai lá a gente vai ter bastante Eu vou ter a lista están novas ilas bom você um Então, vamos lá, vamos lá. depagado bora agar se grau não rapa Isso é tudo. Então, eu quero dizer muito bem. Talvez eu não tenha de ser mais livre. Não, não há mais livre. Oh, mamãe. Oh, mamãe. Adapta, o carro está aí? O carro está aqui, está aqui. Sim. Eu tenho a minha mãe. Qual a mãe? A mãe está aqui. Oh, então é o meu filho. Como é? Como é. O nome é? Não é? Quem é? alas adiante olá olá um 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 Hoje eu vou falar que é muito bom. Eu vou falar muito bom. Eu acho que o meu pai não me desculpe. Hoje eu vou falar que você não tem muito bom. Sim, sim. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Você não vai? Você não vai falar isso. Eu vou falar isso. Oh, meu Deus. Eu vou falar isso. 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 Eu fiz isso. Deus do que a gente passou a trabalhar. Dicos. Não, 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 não. Abena! Fácil! Amam não vai então! Eu quero ir aqui para cá! Oma! Bande à água! Vá para! Lá para ir o seu jovem! Laura, está aqui para o senhor? mas está parte do lado vamos ver vamos ver oi ai do trabalho para o trabalho não sei para cá não sei Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.